Na EA Sports, imagens do estádio Presidente Juan Domingo Peron, o cilindro de Avejaneda. Eu sou o Gustavo Villani, junto aqui comigo na cabine o Caio Ribeiro, a gente tem o maior prazer do mundo de levar tudo a você. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba. Eu espero que tantos técnicos, quantos jogadores, venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Amém. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. E aí, Caio, com tantos técnicos na sua vida, qual aquele que você guarda com carinho? Eu tive muito técnico bom, Villani, mas não posso deixar de citar a Tele Santana. Foi ele que me lançou no São Paulo e era um craque dentro e fora de campo. Jogando fora de casa, tá na tela. Lohri no gol. Koundé vai jogar com o Hernandes no miolo da zaga. Cantê será titular com o Rabiot no meio-campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Caioba, a França que venceu a Copa do Mundo de 2018 era sensacional. Deixou claro que o país tinha uma grande geração. Um timaço. Mbappé, Griezmann, Varane. Nossa, o time da França era fortíssimo. Mereceu ser campeão do mundo. Messi recebe. Pra mandar pro gol. Pegou. Olha o rebote. Gol! Uma bleed sensacional pra abrir o placar da 1x0 logo de cara. É, Vilani, aí não tem como não criticar o goleiro. Olha esse rebote que ele deu. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio nesse lance. 1x0. Vai recomeçar o jogo. 1x0. Lo Celso. Acunha. Lautaro Martínez. Lionel Messi. Messi, gênio, sai da marcação. Escanteio. Vem perigo na área. Messi, escanteio batido. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Canteio. Zagueirão vendido. Voa pra fazer a defesa. Foi bonito. Bateu, escanteio curto. Bola cruzada. No primeiro pau. Só que não. Defesa tranquila. Parecia bom o cruzamento, mas a bola vai pro goleirão. Coman. Coman. Pode sair o bola cruzada. GOOOOOOOL. Resbala na trava e entra. Esse é o replay do gol. Olha que bela bola levantada na área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. Um a um no placar. Jogo aberto. O toque é interceptado. Messi. Vem a bola. Tá sozinho. GOOOOOOOL. Mandou do canto pro fundo do gol. GOOOOOOOL. Esse é o replay. Foi um belo cruzamento na medida. E aí teve uma combinação entre matada de bola e finalização simplesmente perfeita. Lance de craque. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. KONDE. 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 DALBOTI. LIMPO. LAUTARO RECEBE. CHEGA BEM NA ARA E COCORTA. Dá pra sair no contra-ataque Segue no contra-ataque Pra trás ele cruza De muito perto o atacante fuzila O goleiro pega O tempo de reação era mínimo Mas ele chegou na bola Defesaça Bateu o escanteio Defendeu, a bola tá viva Pega com segurança O goleiro fecha o gol Que momento, Caio Essa foi tranquila, Vilani Mas a defesa de antes foi sensacional Foi limpo na bola O toque bem zelar Vai bem o goleiro Defende Vem escanteio E eles buscam um empate Arrepia pra longe Mesmo jogando em casa O time fica menos com a bola E isso pode ser muito perigoso Mesmo à frente no placar Na hora que você dá a bola pro adversário Eles vêm com tudo pra cima A bola não entra Desta vez Melhor pro goleiro, Caio Seria o seu segundo gol hoje Tá dando trabalho pra defesa Cobrou na área Afasta a zaga Se tem campo ele carrega Passa por todo mundo Que isso, ninguém toca Valeu a pressão Intercepta no ataque A Argentina pode atacar Da beira do campo Tem liberdade pra isso A lateral tá deserta Landá O pano Zaga Zagueirão sem pai nem mãe Pegou Mergulha o goleiro E salva no limite. De endereço. Di Maria. Leu bem na jogada. Intercepta a bola. Mbappé. A defesa recupera a posse de bola. Tem campo. Vai conduzindo. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Escanteio cobrado. Atenção. Bola fora. Arremesso marcado. Cabe o cruzamento. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Fica fácil para o goleiro. Di Maria. A bola rebate e sai pela lateral. Leandro Paredes. O placar mostra. 2 a 1 até aqui. E o árbitro encerra a primeira etapa. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou está valendo a vitória parcial. Messi recebe. Para mandar para o gol. Pegou. Olha o rebote. Bola rolando no segundo tempo. Tem mais emoção por aí, Caio. Eu quero que eles continuem com a mesma intensidade que mostraram no primeiro tempo, Vilani. Foi um jogo ofensivo de muito bom futebol. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. Cruzamento. É na segunda trave. Boa enfiada de bola. O ataque era promissor, mas não deu em nada. Impedimento marcado. Lance complicado. Apertado. Estava próximo. Foi um lance difícil, mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele estava adiantado mesmo. Rabiou. Vão rodando a bola. Tentando o empate. Impedimento. Canteia avança. Canteia avança. Bola tranquila direto nas mãos do goleiro. Rodrigo de Pou. Lo Celso. Recuperação. Tem a posse. Vão descendo. Vão descendo, ganhando o campo. Agora, para deixar tudo igual. Inacreditável a defesa. De muito perto, atacante fuzila o goleiro. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. De pesaça. Preferiu a bola curta. Mandou. Na boca do gol. Soca a bola para longe. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Coman. Cruza a bola para o meio da área. Falta, claro, o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Lo Celso. Lautaro Martínez. Corte e corta bem. Boa leitura do lance. Benzema. Ele desce para o ataque na moral. Kylian bater. Fantástica a defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo. Bateu Griezmann. Está na área. Defesa tranquila. Cortou. Pressão. Ataque. Jogo parado. Volta. O lance. É falta. Lo Celso. A cunha. De Maria. Lautaro Martínez. Errou o passe. Deu de presente. Liso. Benzema. Desarma. Mata o ataque. Estava de olho. Deu o bote. Se antecipa e corta. Mandou longo. Segunda trave. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Messi. Que bola. Chegou. Das costas da defesa. Atenção. Fecha o gol no Rio. Mbappé. Mbappé tem espaço para partir pela lateral, pela beira do campo. Tem liberdade. Olha só. De boleio. Defesaça. Já não valia. Impedimento. Lo Celso. Lautaro Martínez. Aula. Aula. Show. Troca de passes de Almanac hoje aqui, Kai. Exatamente. Simplesmente espetacular. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Vem o time no ataque. Manda. Na primeira trave. Mais. O goleiro pega a bola com segurança. Dá para sair o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Salva o goleiro. Aparece bem. Calcula o passe certinho. Intercepta o toque em profundidade. Rabiot. A França está com espaço. Pode avançar pela ponta. Tic-tac. Está acabando. O olho no relógio. É para tentar o empate. Arriscou de longe. Passou longe. A cabeçada por cima do gol. Jogo parado para a substituição. Atenção. Atenção. O ataque pode ser bom. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Rodrigo Depou. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Atravessa a marcação. Penalidade máxima. Que fim de jogo é esse? Pode sair o empate. Se arriscaram demais. Sentaram em cima do gol. E agora, por um detalhe. Podem mandar tudo por água abaixo. Que coisa. Parte para a bola. Pode empatar. Na trave. A cobrança do pênalti saiu alta demais, Caio. Bateu mal demais, Milani. Aí ela acabou viajando. Guido Rodrigues. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Di Maria. A Argentina pode atacar na beira do campo. Tem liberdade para isso. Inacreditável que chance era para fechar o jogo, Caio. Exatamente, Milani. Ampliar a vantagem para dois gols. Com o jogo já no final, daria uma segurança muito maior para a vitória. Rabiot. Lá no alto, o relógio aponta. Finalzinho. Descendo para... Gol! Tudo igual no finalzinho. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E olha, a marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Apinta o árbitro. Final do tempo regulamentar. Tudo igual por aqui. Cantê. Rola para fazer a defesa. Foi bonito. A pita-arbitragem começa. Essa prorrogação serão mais 30 minutos. Quero ver. Antoine Griezmann. Pode mandar na área. Dali. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Contra-ataque, eles vão descendo. Dá o bote e tira a bola. Benyeder. Rabiot. Passou o batido pela marcação. Ele é bloqueado. Fechado o cruzamento. Di Maria. Messi. Rodrigo de Pou. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Messi. Bateu o escanteio. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Divide. Na própria área. Benyeder. Foi falta. A bola é deles. Segue com eles. O árbitro dá vantagem. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Leandro Paredes. Di Maria. Para tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado para o outro. Olha só o desempate. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo da prorrogação. cante. Bola rolando no segundo tempo da prorrogação. Se segura a segurança. Eu sei que está todo mundo cansado, mas é hora da superação. pode cruzar na área. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. Guido Rodrigues. Rodrigo de Pou. Boa leitor do lance. Corta bem o passe. Olha a chance para passar à frente. Gol! 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 Vamos dar uma olhada no replay. O cruzamento foi no capricho. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Gol! Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Desarma. Mata o ataque. Final de jogo. Eles descem para o ataque para tentar mudar a partida. Zeretaut. Vale a marcação alta. E recuperou no ataque. Intercepta o passe na hora H. São 10 minutos na segunda etapa da prorrogação. Vitória. Vem espaço. Pode descer. Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. A defesa falha. Passou de passagem. Sensacional a defesa para garantir a vitória. Vai ser difícil aparecer outra chance dessas para empatar o jogo. Zeretaut. Boa enfiada de bola. Chegou nele. Olha o perigo. Falta. E lance clássico de cartão. Quero ver. Amarelo. Confirmado. No limite, Caio Ribeiro. Podia ter sido vermelho. Guga, era lance de gol. Acho que a arbitragem pegou leve. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Tá aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca, nunca faz parte para nenhuma equipe desse mundão chamado futebol. Derrota por um gol de diferença que machuca. Guga, fica a sensação de que dava para ter saído com um resultado melhor. O time competiu, lutou, mas hoje não deu. O time competiu, lutou, mas hoje não deu.